O Bomb B é da Fúria agora, C4 sendo plantada já, chegou o plant, o Vini, olha o Phelps cara, o Phelps sem freio nenhum, ruxou pelas costas, tá no sapão, o Arte veio pela Unway, Cacerato cobrou ali, é só o Phelps chegou por trás, 2 de HP no Cacerato, a Fúria depois né, de 7, 8 rounds, consegue se chamar aí no sexto ponto, Cacerato e todo mundo parado, né ó, todo mundo parado. Nossa, e tá lá em cima, meu amigo, 4x1 do Phelps velho, ele é 5k, esse clutch, ele é diferenciado velho, todo mundo tava parado e tinha uma razão velho, o Phelps é foda velho, olha o que ele fez velho,